Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, eu to com ciúmes da vez do Cauê viu, que história que é essa de ficar ganhando o presente? Mas você ganhou um aí, eu ganhei não, pô tive que roubar a caixa que veio, eu amei a caixa quando chega um painel ali Não, eu não gosto de boneco, boneco é o cabelo, rapaziada, vai ver que esse cara ganhou aqui com a mesa, agora a mesa vai correr mais Direito não dá né mano, vai se ligando, olha a caixa com mão, olha a qualidade, certificado de garantia, tem até garantia, você ganhou um negócio, tem garantia? Como que é isso? Eu nunca ia, eu fui fortalecido Rapaz do céu Sensor de velocidade, olha, esse sensor aqui para quem não conhece é a evolução, é a evolução Daí é da NASA É, olha o painel do bagulho E cabeçar o que aqui dentro? Não, aí a gente vai fazer uma tentaçãozinha Mas aí, sua visa gira 15 mil Aí só vai até 12? Não, minha visa gira 15 mil não, minha visa gira 12 Gira 12? 12 estourando, então o ponteiro cabe aqui dentro Homem, tem até... Um shift light Aí o cara vai trocar a marcha no tempo aí ó Vai arrancar o painel aqui, rosa né, que tá rosa viu Não com essa bagaceira aí Rosa aí, vai colocar esse painel agora Olha aqui ó, já vem com suporte, é um rapaz Eu convivei com suporte né, se for adaptar em algum outro tipo de moto ó Já tem suporte pra adaptação já, o cara não consegue adaptar pra ver outra moto Não, e aí, e coitada fan? Manoel É, você tem uns fantasmas Ah, coitada fantasma Não vai ter painel pra marcar, isso daqui ó Isso daqui dá 20 por hora ali, já começa a ficar louco o ponteiro aqui já mano Mas ó, o painel é barato, dá pra você comprar um Mas pra mandar lá um Vou comprar não, tem que ganhar um Mas um bom também, esse daqui é barato É só ir lá no Instagram da Street Fighter lá ó É mesmo, barato? É barato, é coisa fina e é barato Rapaziada, então primeiramente A gente, a gente tem que agradecer ai Se a gente faz ai por ter dado o painel pro Cauê Eu, ó, eu não vou agradecer porque eu não foi o que ganhei Então, não Não, tem que dar um pra mim mano Quem tem que agradecer é o Cauê Mas eu vou agradecer porque nós é uma equipe Eles estão com uma, eles estão com uma novidade lá Estão desenvolvendo um painel novo O painel pra morte lá, o painel ó Rapaz, vai vir pra lá pra morte Pra CV300 também Pra CV300 pra morte Ó, e eu quero um papão Ó o papão, vai Vai vir pra mim papão aí, papão, vai ver se dá 200 por hora Não vai ficar, porque não tem nenhuma titã que marca Dá 200 por hora e marca Porque não é engraçado já que a visão é mais rápida né Então, aí tipo assim O meu história? O meu história? Ó, rapaz Eu tô feliz em Você tá feliz? Eu só não vou jurar porque não tem lágrima pronta Rapaziada Mas então tá Vocês viram que as três motos do mundo tá pronta A moto Cauê tá pronta, a minha moto tá pronta E a moto Neguinho, a ML Está pronta, rapaziada Vocês viram aí que O Cauê já começou a ganhar uns delacinhos aqui Ganhando painel Ganhando não sei o que, ganhando não sei o que lá Eu, coitadinho, nem torcida eu tenho Tem sim Nem torcida eu tenho Imagina pra ganhar peça, rapaziada Mas tá bom né Só que se eu ganhar também Vou ficar feliz Né? E tá aqui é uma paciência aqui ó Ó Ó Dá uma ligadinha pra você ver aqui Que o bagulho falou assim ó Deixa eu segurar pra você Deixa eu segurar Deixa eu segurar Deixa eu segurar A bala, a bala vermelha aqui ó Ó Nem pega Lixe, nem pega Isso aí? Meu vô tinha o XN, ele é igualzinho isso aí ó Quebrava a canela da gente Tá bom, tá bom, tá bom Tá fria né Que eu pensei pra dar esse brilho Tá no metanol Mas é isso rapaziada Tem mais uma novidade aí Pra trazer pra vocês Que é o que? Ah Ó Aí que é a sala do dinamômetro ó Aqui tá Ó Ó Eu colei aqui ó Pera aí, pera aí Vamos aqui a história homem Eu colei um pesinho aqui ó Ah Pra ninguém bater a cabra Ah Ele bateu um cabra aqui ó Ó o meu aqui Nossa Tem uma árvore assim ó Aí ó Colou aqui pra nego não ficar trombando o vidro aqui Achando que tá Né Rapaziada Tá ficando pronto a sala mano Ó Chegamos já na parte do desaustor Desaustor está instalado Olha lá que da hora mano Esse daqui é o que vai conectar o ar quente Dá um zoom aí pra galera ali Vamos ver Olha lá rapaziada ó Tá vendo lá em cima tem um motor mano Onde ele vai puxar o ar quente que dá a sala Mas ainda não tá pronto essa parte de baixo aqui ó Lá em cima tá pronto A gente vai ligar agora pra vocês verem mano ó Olha aí ó Eita bi Nossa E também tem aqui na sala da bagunça Aqui é a sala da bagunça ó Ó Não repara aqui na sala da bagunça não Que aqui é a sala da bagunça Esse é o ar que vai vir de fora mano Deixa eu mostrar pra galera Olha lá o motorzão lá ó Olha o motorzão que vai puxar o trem ó É isso aí vai ficar top né Cauê Vai descer lá ó Aí vai ter um duto aqui agora aqui ó Que vai jogar Esse aí aqui ó Lá pra dentro Esse ar vai vir o ar lá de fora Isso vai ser ar limpo lá E vai jogar na frente da moto É os caras vão fazer amanhã Cauê Será que a parte de Vai ter um carrinho aqui Com uma Com uma mangueirona volta bombeiro Vai ser uma mangueirona flexível grande assim Umas 10 polegadas mais ou menos Que ela vai chupar Vai encaixar aqui no escavamento da moto No escavamento da moto E vai E aqui vai ter mais uma outra grade Que vai estar coletando o ar quente da sala Então vai puxar o ar do escape E o ar quente da sala ainda Direto no escape O ar quente da sala E lá na frente vai estar entrando o ar limpo O frio É isso aí rapaziada E A gente já fez o pedido do isolamento acústico também Tá pra chegar o isolamento acústico E a parte dos patrocínios a gente vai começar a mexer Então Pra quem é nosso patrocinador aí Que já sabe Né Que vai precisar do adesivo aí Sessenta por cinquenta Mas a gente vai entrar em contato com todos aí Pra ela tá fazendo o pedido certinho bonitinho Parece que tem dois lugares ainda Tem né Se alguém tiver interesse Alguma empresa tiver interesse É isso aí Tem dois lugares ainda Será que tem dois lugares ainda Tem acho que tem dois lugares Tem que depois ver certinho Porque tem que ver certinho E a Fã Sabadão tá em Curitiba Pra fazer o escapamento hein Vai estar lá no Ganso Fã 600 Curitiba Sábado a gente tá lá no Ganso hein rapaziada Lá na GRS Ô japonês O cara tá falando do site Que o site tá fora Que não sei o que Explica um pouco pra galera o que aconteceu Rapaziada Um monte de gente falando lá Que os links não tá funcionando Não tá funcionando a Black Lion É porque acabou as unidades disponível Coloquei 8 unidades de cada produto Aí já esgotou todos já Aí por isso que não tá funcionando Isso Eu vou separar mais umas peças aí pra promoção Com desconto legal Uma quantidade bacana Aí eu volto Colocar lá de novo Informo de novo Rapaziada aí no vídeo Por isso que não tá funcionando rapaziada Não tá funcionando Porque agora acabou a promoção Assim que eu tiver mais quantidade aqui Que dê pra dar um desconto bom Igual a gente fez lá Até de 50% 48% 30% 33% A gente volta a fazer o link lá E deixa ativo lá pra vocês Beleza? Aí rapaziada Ó Então lembrando mais uma vez aí ó Sábado agora Vai ser dia 30? Sábado? Sábado dia 30 A gente vai tá lá na GRS Lá em Curitiba Então pra quem é fã nosso Que tem as vezes vontade de conversar De ver a gente pessoalmente Essa é a oportunidade, né Cauê? Vai tá eu, Cauê E as gatas Então é isso aí rapaziada A fãzinha vai tá lá Pra quem quiser ver também a fã Eu acho que o Ganso vai ter uma dor de cabeça lá em Curitiba Não vai ter dinheiro querer tirar foto com ela Mas rapaziada Ela vai desmontada Ela vai sem para-lama Sem tanque Sem rabeta Porque a gente vai mandar pintar o kit Então enquanto vai fazendo o escape A gente vai também preparando o kit dela Quando ela voltar Ela vai voltar no modelo mano Vai voltar pronto pra ir na rua Já vai voltar já Com a bomba adaptada já Quero deixar a minha MT lá também Que gosta de fazer o escape pra mim lá Mas já aproveita fi Ah, demorou Já aproveita Já leva uma ou leva duas Já aproveita né Já leva duas Já faz o botão dos MT no Brasil ali Né? Né? Demorou Então é isso aí A fãzinha vai tá lá então Pra quem quiser ir lá na Lá na GRS Lá em Curitiba A gente vai tá lá A gente vai ficar sábado e domingo lá Então É a oportunidade que vocês vai ter agora aí De conhecer a fã pessoalmente Bater umas fotos Mesmo ela tá desmontada Mas vai dar pra É só a gente achar Qualquer tanque de jetada lá Que a gente liga lá A gente não vai levar esse Porque a gente vai pintar Mas a gente liga qualquer tanque lá também Apesar de ter um pouco preto ali Que ele é de pão ou de libertad É de pão 125 Não tem lugar pra bomba Mas é isso aí rapaziada Então a moto vai tá lá Se vocês quiserem encostar lá no ganso lá E tirar umas fotos com nós É isso daí Agora você vai me ajudar lá em cima? Eu vou te ajudar Agora ela vai Agora ela vai Fala pra rapaziada O que ela vai fazer agora? Vai fazer a instalação Ela vai subir 7 Você mostrou a altura aqui? É rapaziada Ela vai subir lá em cima do barracão Pra fazer a instalação do motor mano Porque os cara não ligou o motor Tá ligado? O chão até lá dá uns 9 metros eu acho Daqui do subsolto onde vai entrar Até lá em cima Então uns 9 metros Mais ou menos Não dá né cara? Dá uns 8 ou 9 metros daqui lá? Não tenho nem ideia Mano do céu Tá aqui já é 3 metros Vocês tem a ideia rapaziada Olha a altura do trem mano Mano é alto hein Beleza rapaziada Você não vai passar mal lá em cima não né? Não eu Eu espero que não Eu tenho média altura Mas eu vou fazer isso pra ser consumido A gente já leva bom nível Rapaziada ó A gente vai encerrar o vídeo por aqui O vídeozinho já chegou aos 10 minutos aí E se a gente enrolar Só gravar tudo isso aqui Dá falta de muito grande Mas ninguém vai estar assistindo É ninguém vai estar assistindo Rapaziada Foi mais pra trazer as notícias aí mesmo É um pouco aí do presentinho que eu ganho Que eu estou com um pouquinho de inveja Mas eu acho que eu vou ganhar o meu também Não mas é Tem que pedir pra galera lá no canal É Rapaziada Ó Instagram da Street Fighter vai estar aparecendo aqui mano Vai lá e agradece por nós Dá uma força pros caras lá Que os caras mandou um presentinho aí Já fala pra eles mandar um pra É Manda pra mandar pra todas as notícias aqui Vai lá e enche o saco Não enche o saco Rapaziada Pra quem quiser ver esse trânsito que vai ser feito aqui agora Vai estar o Instagram do Cauê aqui Ele vai postar no Instagram dele Meu Deus E o meu Instagram também vai estar aqui em cima aparecendo Então você segue nós lá no Instagram Meu Instagram está pra bater aí Os 100 mil seguidores E o seu? O meu vai chegar nos 14 20 mil Então vamos lá fazer o Instagram que vai chegar nos 20 mil E fazer o meu chegar nos 100 mil seguidores aí rapaziada Então E do Aracaki no mil E do Aracaki no mil? No mil Aí ó Ó peraí Posso fazer uma pergunta? Não Com o mil meu Com o seu quanto que dá? 20 mil Ah Rapaziada É nóis é o próximo vídeo Tchau 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 Tchau